Durante dois dias, o seminário de APLs na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo promoveu encontro de experiências e boas práticas. Uma reunião que provocou proximidade, networks e parcerias. Informações importantes sobre arranjo produtivo local, conjunto de fatores sociais, econômicos e políticos, localizados em um mesmo território, com atividades correlatas e vínculos de produção, interação, cooperação e aprendizagem. Dias de muito aprendizado, com palestrantes que falaram sobre os mais variados temas. Fortalecimento e desenvolvimento das micro e pequenas empresas integrantes de APLs. Compras governamentais, crédito, inovação, transformação. A gente pôde colocar em dois dias todos os temas que são relacionados à realidade dos APLs, como governança, exportação, acesso a crédito, desde APLs que ainda estão se organizando, até APLs que já estão amadurecidos, virando quase ecossistemas de inovação. E a gente pôde fomentar também esse networking entre as entidades que apoiam os arranjos produtivos, entre os gestores de APLs, governo do Estado e várias secretarias que estão aqui presentes. E eu acho que o ganho dessa conversa que a gente teve aqui, todo esse aprendizado, todo esse ambiente que a gente conseguiu gerar nesses dois dias, vai daqui para frente só melhorar. É um tema de interesse central na questão do desenvolvimento local e regional. Então eu saio bem satisfeito, saio até honrado de ter estado aqui junto com os meus colegas e também muito motivado por aquilo tudo que a gente ainda pode fazer, nas regiões, nos municípios, em parceria com o governo do Estado principalmente, e com todo esse ecossistema de entidades e instituições que aqui estiveram. Porque de alguma forma a gente abriu aqui uma possibilidade de uma agenda positiva para a gente estimular esses processos de desenvolvimento local em todo o Estado. Nesses dois dias ficou muito claro essa nova proposta, de como utilizar esses arranjos todos em função do desenvolvimento econômico, regional, local, enfim, estadual. Eu vi aqui linhas de crédito muito mais facilitadas, eu vi aqui esse programa do Empreenda Rápido, da Minha Chance. Então tem muita coisa boa acontecendo e a gente está vendo que realmente tem que criar essa hélice que a gente viu aqui, que é empresas, governo e as indústrias. E a gente espera que o segundo seminário de APL seja em 2020, ainda melhor, com muito mais sucesso, e a gente quer também agradecer muito o apoio do SEBRAE, que foi um grande parceiro na realização desse evento. E aí Legenda Adriana Zanotto